Vai, 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 vai Ela não pode me ver, ela abre um sorriso Ela quer me dar, não é possível, ela quer me dar Não é possível, ela quer me dar, não é possível, ela quer me dar Não é possível, ela tá jogando na minha cara, tá jogando na minha cara, tá jogando na minha cara, safada Oi, essa menina é sinistra, ela dançou nela em braço, bem nenhum vai chamar ela, o nome dela é Mara Oh Mara, oh Mara, maravilhosa na sua sentada Oh Mara, oh Mara, esse é o DJ Brenin que te chama, vem safada Oh Mara, oh Mara, maravilhosa na sua sentada Vai, 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 vai Ela não pode me ver, ela abre um sorriso Ela quer me dar, não é possível, 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 ela tá jogando na minha cara, tá jogando na minha cara, safada Oi, essa menina é sinistra, ela dançou nela em braço BNU vai chamar ela, o nome dela é Mara Oh Mara, oh Mara, maravilhosa na sua sentada Oh Mara, oh Mara, esse é o DJ Brenin que te chama vem safada O MCRB que te chama vem safada Oh Mara, oh Mara, maravilhosa na sua sentada